Ô Brígida, chega pra cá, vou falar do seu direito, você vai aqui, é a semana do consumidor e a Brígida dá o show mesmo. Olá, boa tarde, bom dia, olá pessoal, tudo bem aí? Deixa eu ver aqui agora, agora são 11h47, é bom dia? Nossos queridos consumidores, todo mundo... Ah, eu quero perguntar, vamos fazer a prova aqui? Chega lá. Vamos ver se o rapaz aqui é bom mesmo, ou se é propaganda enganosa? Vai. Quem é consumidor? Oi? Oi, tudo bem? Todos, todo mundo. Quem é consumidor? Não, todo mundo, mas quem é consumidor pra você? Quero te apertar mesmo. Quem é consumidor? O povo que compra, o povo que... O povo que compra, pois é gente, é exatamente isso, vocês não sabem, nós temos oito tipos de consumidores... Não é só o povo que compra não? Não, não é só o povo que compra, é o povo que utiliza, é o povo que usa mesmo sem comprar. Vamos supor, você tá lá no shopping, sentado numa cadeira num restaurante do shopping. Tomando sorvete? Tomando um sorvete, bebendo uma brejinha e tudo mais. Essa cadeira quebra, você tem um... bate a cabeça e tem uma coisa... A culpa é de quem? Do shopping. Ah, não! Não! Vamos ver? Vamos! Pode ser que sim, pode ser que não. A cadeira que quebrou. Essa pessoa que tá sentada lá na cadeira, ele é consumidor... Ele comprou a cadeira? Não. Ele adquiriu a cadeira, ele sabe de onde é que a cadeira veio, quem fez a cadeira? Gente, vamos aprender. Consumidor é uma rede de pessoas. É quem adquire, é quem utiliza, é quem é vítima. Você pode não ter comprado produto nenhum. Vamos dar um exemplo aqui, deixa eu ver. Uma festa de casamento. Isso. Uma festa de casamento, buffet, a coisa tudo lá, você vai na festa de casamento, só que chega lá, tá você, tua mulher, tua filha, aí o gavião que tá lá, perda na clara, ali que não foi convidado, mas vai falar, vamos lá, boquinha ali, vamos lá pro casamento. Isso aí tá cheio, viu? E vamos supor que essa pessoa que tá com você, brincando, pode ser alguém que tá lá, vai ali na mesa, que beleza, petisco bom e não sei o que, enche um prato, de repente ali tem um camarão, uma sardinha, um fruto do mar que ele não pode, ali não avisa, o garçom não fala, ele não foi convidado, ele não é nada, mas ele come aquilo, tem um edema de glote, vai pro hospital e passa mal. Ele é um consumidor, ele não comprou o buffet, ele não pagou o buffet, ele não foi convidado, mas ali tinha uma oferta de serviço pra terceiros que ele consumiu, ele foi vítima de um serviço do qual ele pode inclusive indenizar. Então vamos aprender, consumidor não é só quem compra, é quem compra, utiliza, adquire, é vítima, é vítima de propaganda enganosa, um carro andando na rua, de repente o carro tá lá, recol do carro tal, porque a roda tá com problema no parafuso, você tá andando na rua tranquilamente, essa roda desse carro sai, vai lá, bate numa bicicleta, que a bicicleta vem e te joga no chão, você quebra a cabeça. De quem que é a culpa? Você não comprou a bicicleta, você não comprou o carro, você tava andando na rua, é uma relação de consumo? Aí precisa de conhecimento. É uma relação de consumo, então as pessoas tem que entender, e pro outro lado, quando a gente fala de relação de consumo, a gente fala, tem o consumidor numa ponta e tem o fornecedor na outra, vou te apertar de novo, quem é fornecedor? Fornecedor, como o Pelinha fala, é quem vende. Fornecedor não é só quem vende, fornecedor é quem projeta, quem desenha, quem planeja, quem constrói, quem transporta, quem embala, quem entrega. Sim, mas Clara, cuidado com as balas, cuidado com as balas. Exatamente, então a gente tem que ficar atento na simplicidade das informações, porque às vezes a pessoa perde a possibilidade de acessar um direito por desconhecer. Então você aí, você é consumidor, uma propaganda enganosa, uma propaganda enganosa que pode não ter te ofendido diretamente, mas você pode entrar contra essa propaganda enganosa. E os consumidores, além de ser esses quatro tipos, quem adquire, quem utiliza, quem é vítima ou quem está exposto à propaganda errada ou enganosa, pode ser tanto de forma individual quanto de forma coletiva. Pode ser um grupo, pode ser nós aqui da TV, vamos comprar uma coxinha ali no bar do Zé e de repente a coxinha tem lá uma barata misturada. Ave Maria, ou barata, ou coxinha ruim. Entendeu? Tem uma perninha no teu, tem uma perninha do pelinho, uma perninha no meu, nós podemos entrar individual, nós podemos entrar individual, mas nós podemos entrar coletivamente. Então o código de defesa do consumidor... Então por isso que tem que ficar atento de tudo. Tem que ficar atento. Então nós somos oito tipos de consumidores. Oito. E fornecedor, é desde quem desenhou lá atrás o produto, a cadeira, o carro, a casa, o material de construção, a caneta, não importa quem é. E quando a gente fala de relação de consumo, a gente tem que lembrar, é produto e serviço. O que é serviço? Aquilo que o ser humano presta por outro, faz por outro. Todos nós temos os direitos, aí tem que saber, conhecer, conhecer, né? O dia inteiro, o dia inteiro. A gente tem direito desde a hora que, antes de nascer até depois que morre. Se eu estou andando dentro do ônibus, estou andando dentro do ônibus, o ônibus começa a pegar fogo. Sim. Dê, Sander Kelsen, e aí? Não, aí lógico, esse ônibus começa a pegar fogo se você tiver dano, se você tiver coisa, mas mesmo o infortúnio, o medo que você vai sentir é uma relação de consumo. Mas pior ainda, é o Zé Mané que está andando na rua e o ônibus está pegando fogo lá. Esse ônibus, todo mundo sai para o ADM, né? Cai fogo nele lá. Ai, meu Deus do céu. Pula, pula da janela e cai em cima do Zé Mané lá. Aí o Zé Mané está liquidado. Se eu pular em cima de alguém, em cima do ônibus, é a Maria. Mesma coisa, o Zé Mané é consumidor, aos olhos do Código de Defesa do Consumidor, desta relação de oferta de transporte. E detalhe, poder público também é fornecedor. Viu? Estado, município, Distrito Federal, são fornecedores. E alguém que está trabalhando com dor, trabalhando com doente, pode trabalhar? Não pode também, né? Aí é outra história, mas não pode não. Esse negócio de dor, e o povo achar aí que fibromialgia, síndrome de burnout, essas coisas que estão afastando as pessoas do serviço, é brincadeira. E os peritos ainda andam brincando muito com a saúde das pessoas. Isso é muito sério, viu gente? Dor é uma coisa muito séria. Brígia, você dá um show, a Brígia dá um show, uma grande profissional, uma grande advogada, faz a diferença mesmo. Por isso que a gente tem o maior prazer de estar te recebendo aqui. A gente está aqui é para isso. Para as pessoas, e essa aqui é uma televisão que cuida de gente. Maravilha. E gente, para viver plenamente a cidadania, os seus direitos têm que entender. E a gente está aqui é para isso. Obrigado, viu Brígia? Um abraço. Até mais.